Salve, Coflover! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma bebida para substituir o leite de vaca, tá? Esse é o Nuts, esse aqui é de coco. Então se você de repente tem uma intolerância à lactose, ou se você é vegano, ou se você está buscando uma alternativa pra substituir o leite, hoje eu vou mostrar pra vocês se dá pra fazer um cappuccino com essa bebida, se dá pra vaporizar ela, sei lá, tentar fazer um latte art, e se é saborosa, se combina com café, se não combina com café, se vale a pena você estar investindo. Essa daqui eu paguei R$7,90, mas tem alguns mercados que estão sendo vendidos a R$20, tá? Então quem compra, quem conhece melhor, sabe me dizer aí, deixa nos comentários, qual que é o valor médio desse Nuts, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre essa bebida, mas primeiro vai vir a vinheta, tempinho pra você se inscrever aqui no canal. Tava aqui olhando essa embalagem, né, e eu tava com o lado virado pra vocês, que está em espanhol, a brasileira espanhol. Então vamos olhar aqui do lado que está em português, né, então essa bebida é importada ou é exportada, né? Beleza. Original, Nuts original, esse é o de coco, e aqui na embalagem diz, rica em vitaminas E, B6, vitaminas A, minerais, cálcio, zinco, quer dizer, bem interessante, né? Só pensar aí na sua saúde. É zero colesterol, porque é vegetal, e sem lactose. Tops. Vamos dar uma olhada nos ingredientes aqui. Eu tô olhando de novo na parte espanhola do outro lado. Vamos olhar aqui os ingredientes. Bom, não é o leite de coco, né? Não é assim, ah, é um leite de coco. Não, não é, tá? Tem leite de coco. Então assim, ó, água, leite de coco desidratado, açúcar maltodestrina, tem todas essas vitaminas e minerais que eu citei, aí tem uma tal de goma gelana, goma champana, eu não sei do que se trata, regulador de acidez, citrato de sódio, e tem antioxidante. Tem aqueles, sabe aqueles tal de INS, 300 não sei o que, INS, bababá, beleza, né? Bom, é um pouco estranho, mas tudo bem. Vamos abrir aqui, fazer uma extração do expresso, vamos vaporizar, vamos degustar, e vamos ver se é bom. Se você ainda não assistiu, a review do nuts de amêndoa, a gente já fez o vídeo do nuts de amêndoa, provou o nuts de amêndoa, então assim, depois você dá um clique aqui na descrição, vai dar uma olhadinha lá, pra ver se vale a pena você adquirir o de amêndoa. Fica aqui comigo, prover o de coco, depois você vê o de amêndoa. Bom, ficou muito líquido aqui, tentei esticar, não deu, formou até bolhas grandes aqui, não vaporizou legal, tem uma espuminha aqui por cima, mas não tá legal, tá vendo? Muito líquido. Olha aí. Uma água. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar, você viu aí, não ficou muito bonito, não? Né? Esse aqui, o de amêndoa, parecia que ficou com uma textura, assim, um pouco melhor que esse, né? vai parecendo o leite, o de amêndoa. Esse aqui, ele já vem numa coloração um pouco estranha. Bom, vamos ver o sabor, né? Vamos ver o sabor, né? Não dá pra fazer um cappuccino, não é um cappuccino, não tá longe de ser um cappuccino, né? E não harmonizou, não, não ficou legal, não gostei, não deu certo aqui, fiz com o express e tal. Talvez uma técnica diferente aí na vaporização, mas, como aqui tem, tem muitos aditivos, né? Deixa eu ver se tem, tem água, né? Tem o leite de coco, tem açúcar, tem maltodextrina, então, não vai dar pra chegar, né? Numa textura de leite. Não tem como, né? Mas o sabor não agrada, não. Não gostei. Tem um vídeo aqui no canal, vou até deixar nessa descrição, que a gente faz um cappuccino, com a óssea mesmo, um cappuccino prestígio. Aí a gente utiliza leite de coco. Aí o sabor é outro. Fica 10 a 0 nesse aqui. Vou provar só ele aqui, só o nut de coco. É doce. Lembra o coco. Ele não é, não é muito enjoativo. Aí eu provei o de amêndoa, eu achei muito enjoativo. Achei que o de amêndoa, tem um... Bom, assiste lá a review do de amêndoa, você vai ver o que eu falei a respeito deles. Bom, aqui dá pra tomar ele, eu acho que ele puro, fica até melhor do que pôr aqui. se pôr ele com café, uma negação. Ele é puro, dá pra tomar, dá uma enganada aí, dá pra substituir. Eu acho que puro até, né, dá pra tomar aí, pra substituir o leite. Agora ele é assim, cappuccino, não deu certo, tá? Não esquece de ir lá, assistir a review do... com amêndoas, do Nuts Amêndoas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho